Tudo bem família? Hoje eu quero dar uma dica rápida para vocês sobre o seguinte. Você está tentando soldar e não está conseguindo soldar? Você vai batendo, vai soldando a solda, vai ficando horrível, você não está conseguindo ajustar a máquina, você está sofrendo com isso? Calma, pode ser o eletrodo. Eletrodo de baixa qualidade, eletrodo úmido, eletrodo que tem muitos anos que ficou tomando umidade, pode ser o causador da sua solda ruim. Então o que você deve fazer? Primeiro, vai até uma loja, compre pouco eletrodo, compre assim um quilo, se quiser até menos se eles venderem menos de um quilo. Alguns locais só vendem de um quilo fechado, o mínimo que se vende, mas alguns lugares eles pesam e vendem. Então compre um quilo de eletrodo, uma espécie de boa qualidade. Se possível pessoal, use eletrodo Exab, que é um eletrodo excelente para você estar usando. Não tem outras marcas boas, mas vai lá e faz um teste. Ah, não encontrei da linha Exab, linha Serralheiro, linha OK, Welding. Então vai lá, compra só um quilo, não compre mais do que isso e faça um teste. O eletrodo que você estiver soldando, não compre dele, cumpre de outra marca e faça um teste. Se estiver acontecendo a mesma coisa e você comprou um eletrodo de primeira qualidade, então pode ser que seja a regulagem da sua máquina ou a sua máquina que não está legal. Então lembre-se, sempre faça isso. E eu quero dar outra dica junto dessa. Fábio, eu comecei agora, eu não estou conseguindo soldar, eu não estou tendo coordenação motora. É simples, meu querido. Pegue um eletrodo, você que é iniciante, um alicate, faça isso. Corte ele ao meio. Cortou o seu eletrodo ao meio, esse daqui que já tem a parte para você pôr na garra, que ele já é nu, não tem o revestimento, você vai colocar na garra e vai começar a usar. Fábio, o outro eu jogo fora? Não. Com o próprio alicate você vai fazer uma marcação, como você viu aqui. Aperta, gira, tira toda a sua casquinha girando aqui. E aí o que você faz? Pega uma lixinha e lixa para tirar essa proteção. Então, pronto. Olha aí. Seu eletrodo ficou igual. Agora você tem dois eletrodos pela metade. Agora você vai estar mais próximo da solda e aqui a vareta vai ficar mais firme, né? O eletrodo para você poder usar. Viu como é simples, meus queridos? Então, tamo junto. Um forte abraço e um beijo no seu coração.